Olá pessoal, já usei pomada, água quente, fiz todo o tratamento e nada do meu calasio sumir. O que eu devo fazer? Eu sou Thiago Cesar, médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte e o calasio é essa formação na nossa pálpebra, um caroço mesmo, que se insista depois de uma infecção aguda. E quando a gente faz todo esse tratamento com pomadas, com as compressas, com as limpezas da pálpebra e mesmo assim ele não resolve, isso corre o risco de um incistamento e aquele calasio não melhorar mais. De maneira geral, ele se estabiliza também de um tamanho. Em alguns casos, ele enche, aumenta o caroço e em determinadas situações diminui. Mas em geral, quando ele se cronifica, e para isso eu estou dando um prazo acima de 3 meses para chamá-lo de crônico, para chamar de calasio que se cronificou, a partir de aproximadamente esse prazo, isso pode ser um pouco variável de pessoa para pessoa, mas com o norte desses 3 meses, a partir desses 3 meses, a gente consegue resolver o calasio com uma pequena cirurgia, uma drenagem do calasio. Então, se você tem calasio há mais de 3 meses e aquele caroço está ali, está intacto, muito provavelmente a solução será indicada à drenagem do calasio. Eu espero revê-los em breve no novo vídeo no canal e convido vocês a assistir os demais vídeos de calasio aqui no canal, porque se você não enquadra nesse quadro dessa discussão que é o calasio crônico e você ainda está naquelas fases iniciais, eu tenho certeza que tem informações importantíssimas aqui no canal ensinando você a tratar. Então, se o seu calasio está novo, insista em procurar aqui, porque você vai ver uma série de tratamentos e você que já está com o seu calasio mais cronificado, agende um médico oftalmologista para uma avaliação minuciosa, para que você mantenha não só a estética, mas ali a funcionalidade daquela pálpebra e daquele olho.